Tem mistura aí que a gente compra a mistura, assim, umas duas, três misturas, tipo, diferente, né? E já é pra semana, já. Aí ela catou e falou na segunda-feira pra mim, falou, ó, quer que eu faça o bisteca hoje? Eu falei, não, faz quarta, né? Que quarta é o dia que eu entrei, as pá, dou um trampinho a mais lá, né? É raro, mas eu dou um trampinho a mais. E quarta-feira é, tipo, dia de descarregar umas carretas, descarregar a carga, né? Falei, mano, quarta-feira é dia que você fica mais com fome, assim. Mano, tipo, dá oito horas, você já tá pensando no meio-dia. Aí, paizão, eu catei, deixei minha marmita lá, pá, minha menina fez uma bisteca, filho, dessa grossura, com gordura. Nossa, bisteca não é como, pai? Sela, que estrumbado o bagulho, daquele jeitão, eu falei, nossa, já entrei, pai. Coloquei minha marmita... Pai, quando você vê a marmita antes, aí você fica pensando o dia inteiro, né? Eu coloquei minha marmita lá e fui andando de costas, olhando pra ela, tá ligado? Eu só pensando, daqui a pouco eu tô aí e tal. Aí, mano, eu lembro que nesse dia era pra mim almoçar meio-dia, eu fui almoçar meio-dia e dez, mano. Porque eu tive que fazer um bagulhão lá. Esses dez minutos te ferram. Ah, paizão, foi a gota, tá ligado? Aí eu cheguei lá, mano, aí eu abri minha marmita. Quando eu já senti um bagulho diferente, já não tava no mesmo peso. Aí eu falei, calma aí, pai, o bagulho tá como? Daquele jeitão, quando eu abri, paizão, quando eu abri, cadê a bisteca? Só tava o símbolo da Nike lá, assim, ó. Só o símbolo com a gordura, tá ligado? Da gordura? Só o símbolo da Nike. Nossa, aquele dia eu olhando pro prato de todo mundo aqui, ó. Fica com o garfo na mão, pai. Mano, se eu achar, vai ser uma garfada na bistec que eu tomei uma facada na gola, pai. Não adianta não, mas aí os caras já tem estratégia. O cara já sai pegando aqui, já comendo aqui, ó. É. A mesa, ele vai abrir a marmita dele e já comeu quase toda a sua... Mano, se...